Olá, gente, tudo bem? Bom, quem está vindo por esse vídeo é novo por aqui. Meu nome é Jaqueline, eu moro com a minha família no Japão. Meu marido, Rodrigo, e as crianças, o Eduardo, que tem 14 anos, e o Pedro, de 4 anos. Hoje é um dia de semana, quinta-feira, exatamente 6h25 da manhã, mais um dia de luta. Acabei de acordar, Rodrigo já foi trabalhar, ele levanta 4h30, sai 5h10, 5h15, acho, se eu não me engano, e eu vou trabalhar daqui a pouco. Vou preparar o café das crianças, daqui a pouco eles vão para a escola, está um dia bem feio hoje, uma chuva, vai dar um soninho, não dá vontade nem de levantar, né? Mas amanhã é feriado, amanhã sexta-feira é feriado, também nem sei do que é feriado, só sei que não vai ter aula nas escolas, e a gente consegue dar uma descansada. Vou gravar minha rotina aqui de mãe para vocês, meu dia, faz tempo que eu não faço esses vídeos, para quem acompanha mais tempo, e para quem é novo aqui, vocês vão ver que é uma rotina igual em qualquer lugar do mundo, tem que trabalhar, tem que ir para a escola, não tem para onde correr, né? Bom, agora eu vou agilizar aqui, que senão eu perco a minha hora, bora lá! Já fiz aqui minha marmita, quer dizer, só peguei na geladeira, né? Já estava pronta, Rodrigo que fez para mim antes da noite, então já agilizou. Aí o café dos meninos, aí sempre coloco aqui, eu coloquei ali um pedacinho para o Pedro comer também, mas para o Eduardo eu sempre coloco banana, é porque ele faz muito exercício na escola, e eu tenho o receio de dar cãibra, né? Ele faz natação, faz futebol, tudo, então sempre tem uma fruta. Bom, deixa eu acordar isso. Pedro, bom dia. Tá na hora de acordar, filho? Tá com soninho ainda? Último dia hoje, amanhã não vai para a escola. Ele volta? Não. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto